Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Eu sempre digo que se conselho fosse bom, a gente vendia conselho, a gente não dava conselho. Independente de qualquer coisa, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Só tem uma ou duas oportunidades, acho que são dois lotes, acho que só são dois lotes. Eu estou em Mineola, um dos primeiros condomínios que começou a vender aqui em Mineola, que eu já venho mostrando há um tempão atrás. E essa planta aqui, na minha opinião, é a planta mais linda que tem aqui nesse condomínio, com uma sala ampla, fantástica, o tamanho muito bom, é uma casa totalmente térrea. E eu quero fazer um vídeo para vocês aqui, porque faltam essas duas oportunidades. Então, para você que quer uma casa fantástica, boa, com tudo que está acontecendo em Mineola, ainda há oportunidade para essa casa aqui. Então, vem comigo, vou mostrar para você essa planta hoje. Desculpa o vento, mas, ó, três vagas de garagem, duas aqui, uma aqui. Uma casa de quase 280 metros quadrados de área útil. Do lado de comércio, aqui tem mercado, restaurante, tem tudo o que você precisa. E dá para você construir essa casa. Quando eu falo construir, é que você escolhe a planta, escolhe o terreno. Nesse caso aqui não tem muita escolha, porque só tem dois terrenos disponíveis. Escolheu isso, aí sim você pode começar a construção desse imóvel. Qual o valor dessa casa hoje aqui? Essa casa começa de 595 mil dólares. Tá? Começa. O que isso quer dizer? Você vai pagar 15 mil dólares de premium no terreno. O que é esse premium? Esse premium é uma taxa extra que a construtora cobra. Então, nós fomos aí já para 610, 615 mais ou menos. Vamos começar então os acabamentos. Você vai gastar uns 70 mil dólares aqui, 60, 70 mil dólares de acabamento. É lógico que se você for fazer essa casa exatamente como está aqui, você vai gastar mais, porque aqui é uma casa modelo. E casa modelo, o pessoal sempre gasta mais do que o normal. Mas olha essa sala. Olha a amplitude dessa sala. Então, entre 670 a 700 mil dólares, você pode ter uma casa como essa. Olha que sala maravilhosa. É lógico que é a casa modelo. Colocaram tudo que você pode imaginar aqui nesse local. Mas, realmente, é fantástico esse imóvel. A quantidade de armários que tem aqui. Olha o tamanho dessa ilha. Muito bom. Garagem para três carros. Uma dispensa com tamanho muito bom. Quatro quartos. Eu sou apaixonado nessa planta. Gosto muito. Aqui tem a entrada da garagem. Tem alguns armários aqui. Lavanderia. Dá para colocar um tanque aqui, se você quiser. E, mais uma vez, uma sala com cozinha integrada. Muito legal. Parte externa. Você tem um bom terreno, porque como são três vagas de garagem, você tem um terreno muito legal aqui. E as escolas boas de Mineola, né, gente? Olha o tamanho do terreno. Te deram uma ideia aqui de fazer um pergolado e tal. O terreno vai até ali. Final ainda. Ainda tem esse cantão aqui, que dá para fazer alguma coisa. Por causa da terceira vaga de garagem. Fora a Master, né? Que é um show à parte também. A Master. Mas olha só. Que legal. Muito bom, né, gente? Muito bom. Aí aqui. Nós temos a Master. Quarto enorme. E um banheiro. Não perde para o quarto. Shower. O toalete. O closet. Um bom tamanho. Mais um closet. Fantástico, né? Quem quer um imóvel como esse, está acabando. As oportunidades estão indo embora. Estamos nos últimos terrenos. Nos últimos dois terrenos. Muito bom. Imóvel como esse, em outra região, seria muito mais caro. Como eu disse, se você for para o Intergarden, por exemplo, para o Indemir, um imóvel como esse, seria pelo menos aí 200 a 300 mil dólares mais caro do que comprar um imóvel como esse aqui. Uma ótima opção. E eu não poderia deixar de mostrar e dar oportunidade para quem queria ou quer uma casa como essa. Ainda há sim possibilidade de encontrar a opção aqui. Dois terrenos. Logo, logo vai embora. Está vendendo muito rápido. Do lado de tudo que está acontecendo em Mineola. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Deus abençoe. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.